Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 16 de agosto de 2024, em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Peixes. Hoje é um dia que convida você a deixar a incerteza para trás e se abrir para as bênçãos que o universo tem reservado para você. Você tem lidado com uma preocupação que ocupa sua mente há um tempo considerável, gerando ansiedade e desconforto. No entanto, a energia deste dia traz consigo a resolução que você tanto esperava. É como se, finalmente, as nuvens que obscureciam seu caminho tivessem desaparecido, permitindo que você siga em frente com clareza e leveza renovadas. Essa mudança positiva vai te livrar de um fardo que você não deveria ter carregado por tanto tempo. Sinta como esse peso desaparece, permitindo que você caminhe com mais facilidade e segurança. A partir de agora, novas portas e oportunidades se abrem para você, permitindo que você comece uma fase muito mais fluida e promissora da sua vida. É um momento para celebrar, para resgatar aquele sonho perdido devido às preocupações e para se sentir em paz consigo mesmo. A energia do número 5, que é especialmente poderosa para você hoje, irá guiá-lo neste processo. Leve este número com você como um lembrete de sua força e capacidade de superar qualquer obstáculo. Além disso, a cor laranja será sua aliada, ajudando você a canalizar esta energia de mudança e atrair a positividade que você precisa. Quanto ao amor, se você passou por tensões ou mal entendidos com sua pessoa especial, hoje é um dia para deixar essas feridas começarem a cicatrizar. Você ainda pode sentir o eco de palavras dolorosas ditas em momentos de raiva, mas também verá sinais de arrependimento e desejos de reparar os danos causados. Embora as palavras de desculpas possam não vir imediatamente, observe as ações, pois essas serão as que demonstrarão uma verdadeira mudança de atitude. A chave é seguir em frente a OS poucos, sem pressa, deixando o tempo fazer seu trabalho de curar seu coração. Se você é solteiro, é um bom momento para refletir sobre as maneiras pelas quais você está buscando o amor. As mídias sociais podem não ser o melhor lugar para encontrar uma conexão significativa agora. Em vez disso, uma viagem ou uma nova experiência pode abrir você para encontros mais autênticos e satisfatórios. Não desanime se as coisas não derem certo imediatamente. Lembre-se de que o amor verdadeiro vem quando você menos espera e das formas mais inesperadas. No reino financeiro, um período de prosperidade está no horizonte. Se você tem trabalhado duro em projetos, vendas ou comissões, hoje você pode receber uma recompensa que excede suas expectativas. A chave para manter essa abundância é continuar confiando em sua capacidade de manifestar o que você quer. O universo está do seu lado, dando a você as ferramentas necessárias para atingir seus objetivos financeiros. Por fim, as comunicações desempenham um papel crucial hoje. Uma mensagem importante pode chegar até você, seja diretamente ou por meio de ações que falam por si. Esta mensagem pode ser a confirmação de que você precisa para seguir em frente com segurança para uma nova fase da sua vida. Mantenha seus olhos e ouvidos abertos e prepare-se para receber excelentes notícias que o encherão de alegria e satisfação. Peixes, hoje o universo te convida a acreditar em milagres e a confiar que o melhor ainda está por vir. Siga em frente com fé e determinação, sabendo que cada passo que você dá te aproxima da vida que você deseja. Aproveite este dia cheio de possibilidades e abra seu coração para as maravilhas que te aguardam. Leitura de tarô de hoje para seu signo, o julgamento. Esta carta simboliza o renascimento e a libertação. Você passou por um período de dor intensa, onde feridas profundas marcaram seu coração, seja por amor ou por situações da vida que você nunca expressou. Hoje, essa dor começa a curar e você se encontra no limiar de uma renovação. Você está pronto para emergir como a fênix, deixando para trás as sombras do passado. É um chamado para viver intensamente o presente, para buscar a felicidade no agora. Esta carta o encoraja a transformar esses fragmentos de sua vida em algo grandioso e luminoso. O Enforcado Nesta fase da sua vida, a intuição desempenha um papel crucial. Embora você possa se sentir preso ou preso, o Enforcado lembra que este é um momento de reflexão e sacrifício necessário. Há alguém em sua vida que também está passando por um processo doloroso e está em um estado de despertar. Essa pessoa sente uma forte tentação em relação a você, mas está lutando contra seus próprios medos e inseguranças. No entanto, esta carta também alerta sobre a presença de uma figura maligna que pode tentar interferir nessa conexão. É um lembrete de que, embora existam forças tentando atrapalhar seu caminho, sua intuição e força interior serão seus melhores guias. 10 de Copas Celebração e realização emocional estão ao seu alcance. O 10 de Copas anuncia que, apesar dos obstáculos e da presença de energias negativas, algo maravilhoso se manifestará em sua vida. Esta carta representa o ápice de seus esforços e a chegada de um estágio de grande felicidade e satisfação emocional. Mesmo que alguém esteja tentando impedir essa felicidade, sua luz interior prevalecerá. Prepare-se para receber uma bênção que elevará sua posição tanto emocional quanto materialmente. O Sol O Sol brilha intensamente em sua leitura, trazendo clareza, sucesso e crescimento. Este é um período em que sua vibração está significativamente elevada, o que atrairá novas oportunidades e conexões para sua vida. Há um amor sincero e luminoso que está prestes a entrar em sua vida, um relacionamento que promete ser duradouro e profundamente significativo. Esta carta garante que as mudanças que você está vivenciando são para o seu bem maior e que você está no caminho certo para um futuro brilhante. A Roda da Fortuna A Roda da Fortuna gira a seu favor, anunciando uma mudança profunda em sua vida. Embora no momento você possa sentir que tudo está em caos, esta carta lhe assegura que você está deixando para trás um ciclo de karma e dor. Este é um momento de grande transformação, onde coisas que pareciam impossíveis começam a se materializar. A fortuna está do seu lado, e o que quer que você se proponha a fazer hoje, você alcançará. É um dia para confiar no processo e permitir que o universo o guie em direção AOS e seus objetivos. Resumo Peixes, hoje é um dia de grandes revelações e transformações. Você está em um processo de renascimento, onde a dor do passado se dissolve para dar lugar a uma nova etapa cheia de luz e esperança. A intuição será sua aliada neste caminho, guiando-o pelos desafios e levando-o a uma celebração de conquistas e amor verdadeiro. Mesmo que existam forças negativas que tentem impedi-lo, sua luz interior prevalecerá, e a roda da fortuna o levará ao sucesso. Confie no processo, siga em frente com determinação e permita que a vida o surpreenda com suas bênçãos. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, peixes, o universo o abençoa com energia financeira positiva que lhe permitirá seguir em frente com seus projetos financeiros com segurança. Se você tem trabalhado com vendas, comissões ou qualquer atividade que dependa do seu esforço pessoal, este dia marca o início de uma fase de recompensas. Você pode receber uma renda adicional ou um presente inesperado que melhorará consideravelmente sua economia. Não subestime a importância de pequenas vitórias, pois cada uma delas se somará para criar uma base sólida de prosperidade. A estabilidade financeira que você vivencia hoje não é produto do acaso, mas do trabalho constante que você tem feito. O esforço que você tem investido está começando a dar frutos, e isso permitirá que você equilibre suas finanças de forma mais eficaz. Você sente que finalmente encontrou a chave para manter uma economia saudável, e esse conhecimento lhe dará confiança para seguir em frente com mais força. Aproveite esse momento para planejar o longo prazo e certifique-se de que seus recursos sejam bem administrados. Este dia também traz consigo uma oportunidade de manifestar abundância em sua vida. O universo está alinhado para colocar em suas mãos tudo o que você precisa para atingir seus objetivos financeiros. É hora de acreditar em sua capacidade de atrair prosperidade e tomar decisões que o aproximem da estabilidade econômica que você deseja. Mantenha uma atitude aberta e receptiva às oportunidades que podem surgir, pois algumas delas podem surpreendê-lo agradavelmente. Em termos de sorte, este dia convida você a confiar no poder da manifestação. Tudo o que você tem desejado e trabalhado para alcançar está prestes a se materializar. A energia do número 5 será seu guia. Lembrando que sorte não é apenas uma questão de acaso, mas também de estar no lugar certo na hora certa. Aproveite esta corrente favorável para dar passos firmes em direção ao S, seus objetivos e atrair fortuna para sua vida. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 16 de agosto são 7, 48, 15, 9, 35, 7. Amor diário. No amor peixes, hoje é um dia para curar feridas e fortalecer laços. Se você passou por momentos difíceis com seu parceiro ou pessoa especial, este dia lhe oferece a oportunidade de deixar a dor para trás e começar a reconstruir o relacionamento. Embora palavras de desculpas possam não vir imediatamente, preste atenção às ações. Seu parceiro tentará demonstrar com ações que ele ou ela está comprometido em não repetir erros do passado. Este é um bom momento para observar e valorizar os esforços que estão sendo feitos para reconquistá-lo. Se você se sente magoado por algo que seu parceiro disse ou fez, é importante dar tempo para que o tempo faça seu trabalho de curar seu coração. Não se apresse em tomar decisões drásticas. Em vez disso, procure entender as emoções subjacentes e como elas podem ser superadas juntos. Esse processo de cura pode ser lento, mas com paciência e compreensão, vocês dois podem emergir mais fortes dessa situação. Lembre-se de que o amor verdadeiro não é medido apenas por palavras, mas pelas ações tomadas para demonstrar esse amor. Para o pisciano solteiro, é um bom momento para refletir sobre como e onde você está procurando por amor. As mídias sociais podem não ser o melhor lugar para encontrar uma conexão significativa agora. Você pode ficar tentado a explorar novas maneiras de conhecer pessoas, mas é importante seguir sua intuição. O amor verdadeiro pode ser encontrado em lugares inesperados, como durante uma viagem ou uma nova experiência que o abre para diferentes perspectivas e possibilidades. Este dia também convida você a ser paciente e não se apressar em sua busca pelo amor. As energias estão alinhadas para que, quando você menos esperar, o amor verdadeiro entre em sua vida. Até lá, concentre-se na cura e na preparação para receber aquela pessoa especial, que corresponderá às suas expectativas e necessidades. Lembre-se de que o amor que você merece virá na hora certa, quando você estiver pronto para recebê-lo de braços abertos. No trabalho No ambiente de trabalho, pisciano, este dia marca o início de uma etapa em que você começará a ver os frutos do seu esforço. Se você tem trabalhado duro em um projeto ou na sua carreira, hoje sentirá que as coisas estão finalmente começando a tomar forma. As energias estão a seu favor e permitirão que você avance com mais confiança e clareza em seus objetivos. Aproveite esse momento para consolidar seus planos e garantir que está no caminho certo para o sucesso profissional. É um bom momento para tomar decisões importantes que afetam seu futuro profissional. Se você tem considerado uma mudança de emprego ou buscado novas oportunidades, este é o dia para dar o primeiro passo. A energia que o cerca favorece começos e decisões que o levam a um lugar melhor. Não tenha medo de correr riscos, pois o universo o apoia em cada passo que você dá. Confie em suas habilidades e na sua capacidade de atrair sucesso para a sua vida. Se você trabalha em um ambiente onde comissões ou vendas são uma parte importante do seu trabalho, este dia pode trazer consigo resultados além do que você esperava. Você pode descobrir uma nova estratégia ou abordagem que lhe permitirá melhorar significativamente seu desempenho. Mantenha uma atitude positiva e seja receptivo a novas ideias, pois elas podem ser essenciais para seu crescimento profissional e financeiro. Além disso, hoje é um bom dia para fortalecer relacionamentos com seus colegas e superiores. A comunicação será fundamental para resolver quaisquer mal-entendidos ou conflitos que possam ter surgido no passado. Abra os canais de diálogo e certifique-se de que todos estejam alinhados com objetivos comuns. Uma atitude colaborativa ajudará você a avançar mais rapidamente em direção, a OEC seus objetivos e a criar um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo. Saúde Em termos de saúde e peixes, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar emocional. As tensões e preocupações que você tem carregado podem ter afetado seu humor e energia. No entanto, com a resolução dos problemas que têm afetado você, você sentirá uma liberação que impactará positivamente sua saúde geral. É um bom momento para se concentrar em práticas que o ajudem a recuperar o equilíbrio, como meditação, exercícios leves ou simplesmente passar o tempo em atividades que o façam se sentir bem. Este dia também lembra você da importância de ouvir seu corpo e dar a ele o que ele precisa. Se você sente que tem negligenciado sua saúde física devido ao estresse ou preocupação, é hora de voltar a hábitos saudáveis. Comer bem, descansar o suficiente e manter uma rotina de exercícios ajudará você a restaurar sua energia e se sentir mais forte física e mentalmente. Não subestime o poder de uma boa noite de sono e momentos de descanso para recarregar suas baterias. A cura emocional também será fundamental hoje. Você ainda pode se sentir afetado por palavras ou situações do passado, mas com o tempo e a atitude certa, essas feridas começarão a cicatrizar. Considere falar com alguém em quem você confia sobre o que sente ou escrever em um diário para processar suas emoções. O ato de se expressar pode ser muito libertador e ajudará você a se mover em direção a um estado de paz interior. Além disso, este dia convida você a incorporar a cor laranja ao seu ambiente. Esta cor, associada à energia e vitalidade, ajudará você a manter um humor positivo e a encarar o dia com mais entusiasmo. Quer você use uma peça de roupa desta cor ou a incorpore em seu espaço de trabalho, o laranja o lembrará de que você está em um processo de cura e que a cada dia você está mais perto de atingir o equilíbrio de que precisa. Família e amigos Hoje, peixes, a energia familiar será particularmente significativa. Você pode ter se preocupado com algum conflito ou mal-entendido dentro do seu círculo familiar, mas este dia traz a possibilidade de resolver essas tensões. A chave é a comunicação e estar aberto para ouvir os outros com empatia. Se você se sentiu desconectado ou distanciado de um membro da família, este é um bom momento para construir pontes e restaurar a harmonia em seus relacionamentos familiares. Aproveite este dia para fortalecer os laços familiares e expressar o que você sente. Às vezes, simplesmente compartilhar suas preocupações ou alegrias com seus entes queridos pode ser o suficiente para renovar a conexão. Se houve tensões recentemente, tente abordá-las com calma e com disposição para encontrar soluções. Resolver conflitos dentro da família não só trará paz ao seu lar, mas também permitirá que você avance mais suavemente em outras áreas da sua vida. Também é um bom dia para valorizar o apoio que você recebe da sua família. Muitas vezes tomamos a presença e o amor dos nossos entes queridos como garantidos, mas hoje é um dia para reconhecer a importância deles na sua vida. Um simples gesto de gratidão ou um momento compartilhado pode fortalecer o vínculo que você tem com eles. Lembre-se de que a família é uma fonte inesgotável de força e que ter o apoio deles ajudará você a enfrentar qualquer desafio com mais confiança. Este dia também convida você a refletir sobre os valores familiares que são importantes para você. Pense em como você pode contribuir para criar um ambiente mais positivo e amoroso em seu lar. A energia de hoje favorece ações que fortaleçam a união e o bem-estar de sua família. Não hesite em tomar a iniciativa de melhorar a dinâmica familiar, seja organizando uma reunião, compartilhando uma refeição ou simplesmente dedicando um tempo de qualidade a quem você ama. Compatibilidade Quanto à compatibilidade com outros signos, hoje peixes, você encontrará uma conexão especial com câncer e escorpião. Esses signos de água compartilham sua sensibilidade e compreensão emocional, o que facilitará a comunicação e o entendimento mútuo. Se você tem amigos, familiares ou colegas de trabalho que pertencem a esses signos, é um bom dia para fortalecer esses laços e colaborar em projetos conjuntos. A energia flui naturalmente entre vocês, o que pode levar a conversas profundas e significativas. Você também se sentirá em sintonia com touro e capricórnio. Embora esses signos de terra possam parecer mais pragmáticos e reservados, hoje você perceberá que compartilha com eles uma visão comum sobre estabilidade e segurança. Se você tem pendências com pessoas desses signos, este é um bom momento para abordá-las, já que a energia do dia favorece a compreensão e a cooperação. Você pode encontrar neles um apoio sólido e confiável. Por outro lado, o relacionamento com gêmeos e sagitário pode exigir um pouco mais de esforço. Esses signos de ar e fogo podem ter abordagens diferentes das suas, o que pode levar a mal-entendidos ou diferenças de opinião. No entanto, com paciência e disposição para dialogar, vocês conseguirão encontrar um ponto em comum e aprender com as perspectivas deles. Não se feche para a possibilidade de que essas diferenças enriqueçam sua visão e lhe ofereçam novas ideias. Por fim, a compatibilidade com outros piscianos estará alta hoje. Compartilhar com alguém que entende sua maneira de sentir e perceber o mundo pode ser muito reconfortante. Aproveite este dia para se conectar com outros piscianos, seja para compartilhar suas experiências ou para aproveitar a companhia deles em atividades que ambos gostam. A energia de hoje favorece relacionamentos baseados em empatia e compreensão mútua, o que tornará qualquer interação com outro pisciano especialmente gratificante. Sua cor da sorte hoje? A cor laranja será sua aliada hoje, peixes. Esse tom vibrante e energético ajudará você a canalizar positividade e atrair boa sorte para sua vida. A frase do dia Confie no poder dos milagres, porque hoje é o momento de acreditar que tudo é possível. Mantenha esta frase em mente, pisciano, e deixe que ela guie suas ações e decisões ao longo do dia. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!